Sempre que viajamos fazemos novas amizades em diferentes ilhas dos Açores. Posso dizer que eu conheço pessoas em todas as ilhas dos Açores e tenho contatos com elas todas de diferentes sectores. Foi um prazer conhecer o Daniel Rosa na ilha do Pico Rosa, um nome muito popular naquela ilha. Uma pessoa, um homem de negócios que é também o Presidente da Associação dos Empresários da Ilha do Pico. Daniel, como Presidente da Associação dos Empresários da Ilha do Pico, o que é que acha que é mais importante para esta ilha em particular? Esta ilha, tudo é importante porque somos uma ilha que vivemos no meio do oceano e por isso mesmo temos que ter muitas atratividades para conseguirmos atrair as pessoas. Neste momento penso que uma das áreas mais importantes é não perdermos as nossas raídos, ou seja, continuarmos a ter o ambiente e toda essa envolvência. E o Pico nisso penso que tem dado cartas porque somos património mundial, somos uma ilha que cerca de 35% da nossa área está classificada a nível ambiental. Portanto, temos essa parte ambiental a nível turístico que pode ser uma importância enorme. O turismo em si é muito importante para nós, é um desenvolvimento que nós queremos fazer sustentável, não queremos que o Pico tenha hotéis de grandes dimensões. Queremos que se comece a fazer aquilo que estamos a fazer neste momento que é recuperar as nossas casas antigas, dar-lhe condições e no turismo em espaço rural ser, portanto, uma das criações de riqueza mais importantes para nós. Por dois motivos. Primeiro porque nós lidamos aqui no Pico com uma sensibilidade enorme, ou seja, temos dois, três meses onde temos turismo e o resto do ano não temos. Se nós tivermos estruturas que sejam pequenas, que não sejam muito grandes, conseguimos passar essas alturas que não vamos ter movimento, conseguimos passar de maneira diferente. Sim, sim, sim. A sua associação representa quantos comerciantes ou empresários aqui no Pico? Representa 300 associados. É uma associação que abrange todas as áreas de atividade. Nós, neste momento, temos um corpo técnico já de três técnicos superiores que dão apoio aos nossos associados na área de gestão, de marketing e de contabilidade. Temos também uma parceria com o Gabinete de Advogados que também dá esse tipo de apoio e estamos, tentamos estar sempre próximos deles, dos nossos associados e também cativá-los, criar condições. Fazemos várias feiras. Temos uma feira que é a Feira Comercial e Industrial da Ilha do Pico, que já é muito conhecida a nível Açores, que é feita no mês de novembro, por São Martinho, em que tem uma envolvência já bastante grande, onde os empresários da nossa ilha já estão preparados para, nessa altura, exporem os seus produtos e penso que é uma forma de fazer a dignização das próprias empresas. Qual é a maior indústria aqui na Ilha do Pico? A maior indústria na Ilha do Pico é Ecofaco. É aqui no Pico, muitas vezes as pessoas não sabem que temos o atum bom petisco e o atum risonho, que também para o mercado da saudade é muito interessante. E também temos a fábrica de laticínios, que neste momento também é uma indústria já com alguma dimensão. Depois, a Ilha do Pico caracteriza-se por empresas de pequena dimensão, empresas de 6, 7, 8 pessoas, mas o tecido empresarial particular no Pico, neste momento, representa cerca de 60% da empregadabilidade, ou seja, que vem de mostrar a dinâmica que existe na nossa ilha, nessa área, o que é também muito importante. E os vinhos do Pico, qual é a importância que tem para a ilha? Enorme, é mais uma mais-valia. Eu costumo dizer que o Pico é cheio de pedra, mas conseguiu-se produzir em todos os cantinhos. E o vinho é um exemplo disso. Hoje em dia, o vinho é uma riqueza para a Ilha do Pico enorme, mas é uma riqueza para os Açores. Nós, neste momento, os nossos vinhos já são vinhos muito conhecidos, tanto a nível regional como nacional e até a nível estrangeiro. Temos, principalmente nos brancos, muita qualidade. Temos duas empresas que estão a fazer vinhos já com métodos muito avançados. Neste momento, há já duas ou três marcas de vinhos que já são conhecidas em qualquer parte, ou seja, o Terras de Lava, o Freio Gigante, o Corral Atlantis, o Biozinho, o Gouboio, todos esses vinhos estão. Nos tintos, estamos ainda a caminhar devagarinho. Penso que, por aquilo que tem-nos sido dado a acontecer, talvez nunca iremos ser fortes nos vinhos tintos, mas nos brancos, de certeza, que iremos dar cartas. E precisamos, sinceramente, também abrir o nosso mercado para o continente americano. Eu penso que era muito importante, neste momento, nós começarmos a mentalizar-nos, e a nível político, que o dinheiro que se tem gasto a fazer promoções à norte da Europa, com pessoas que não nos dizem nada, não nos dizem nada no aspecto de virem provar a nossa gastronomia, fazerem a valorização. Eu penso que o continente americano, ou seja, Canadá e América, principalmente, pelas ligações que existem de imigração, que deviam ser aproveitados para nós, neste outro lado do Atlântico, conseguirmos fazer uma aproximação. Por vários motivos. Primeiro, pela nossa beleza natural, pelo ambiente que nós conseguimos oferecer. Depois, pela recordação, pelas memórias que as pessoas que estão lá, primeira, segunda, terceira geração, que queiram começar a conhecer os Açores, penso que era muito importante nós fazermos essa aproximação. A minha associação, neste momento, está a preparar, a nível empresarial, estamos a preparar uma candidatura para fazer uma mostra no Canadá, se for assim possível, e se tivermos apoio para isso, desde já, convido também os empresários do Canadá que queiram entrar em contato connosco, a Nélia há de ficar com o meu contato, para que queiram comercializar algum produto do Pico, nós estamos interessados, e se avançarmos para uma mostra de produtos da Ilha do Pico, no Canadá, depois iremos precisar de parcerias lá para fazermos esse evento. Excelente. A Ilha da Montanha, qual é a maior dificuldade de viver e de ser uma pessoa de negócio nesta ilha? Primeiro é preciso gostar, como tudo na vida, nada se faz por acaso, eu sinceramente vivo no Pico por opção, podia também ter feito aquilo que muitos fizeram, mas gosto muito da minha ilha, gosto muito do meu sossego, gosto muito todos os dias, como empresário, de ter coisas novas para fazer, porque ser empresário na Ilha do Pico é difícil, não é fácil, temos muitas contingências que são contra o nosso desenvolvimento, temos, agora estamos num dia e estamos numa altura do ano muito boa, mas temos dias que não temos ligações, é tudo difícil fazer chegar ao Pico, é difícil fazer chegar os materiais. Os transportes são... Tudo muito difícil, tudo muito difícil ainda, mas isso traz também alguma andralina que é importante para nós e para darmos passos em frente. Nós, no Pico, continuamos a não ter, como disse há bocado, não temos grandes grupos, temos empresas que estão a desenvolver, consoante também a ilha está a se desenvolver, o que está a potencializar que o nosso empresário da terra consiga acompanhar o nosso próprio desenvolvimento. Não queremos, isso aí pode ser até mal interpretado, mas não queremos aqui grandes grupos, por um motivo muito simples, que estes grandes grupos não distribuem riqueza, a gente tem que ter essa noção. São os pequenos grupos, são as pessoas daqui, ou as pessoas que querem vir investir aqui, mas com uma dimensão que depois irão a crescer da forma que as coisas vão se desenvolver. Falar sobre o Pico também, e como falaste muito bem, não falar na montanha, penso que é algo que é inconcebível, a nossa montanha é a mais alta de Portugal, é muito interessante, e o posicionamento que o Pico tem neste momento é muito interessante, a própria Nélia em conversa que tivemos já se apercebeu das potencialidades que o Pico tem no Triângulo, seja fazer a base, mesmo no seu trabalho, fazer a base aqui no Pico e depois a partir daqui ver o Feialo, ir a São Jorge, portanto há uma envolvência neste momento e uma importância estratégica que o Pico vai ter de certeza, porque o Triângulo pode ser algo de muito importante, é o único sítio nos Açores onde nós temos a noção de arquipélago, de arquipelagem, e isso é muito importante fazer essa valorização, porque você de manhã quando abriu a janela vê a ilha em frente, isso é muito importante. Penso que nós estamos a dar bons passos, todos nós sabemos neste momento que vivemos contingências muito difíceis a nível nacional e até a nível internacional, mas é muitas vezes nessas alturas difíceis da vida que a gente tem que dar passos em frente, passos mais seguros e de certeza se nós conseguirmos ultrapassar esta situação de crise que vivemos neste momento, todos nós iremos estar mais fortes, as nossas empresas irão estar mais abalizadas para poderem continuar no seu desenvolvimento. Qual é o futuro do Pico? O futuro do Pico, na minha opinião pessoal, é continuar a ter um desenvolvimento sustentado, não nos esquecermos das nossas origens, não nos esquecermos daquilo que os nossos antepassados fizeram, continuar a fazer a valorização dos nossos terrenos, da vinha, da figueira, de toda esta envolvência, cada vez mais fazermos uma arquitetura, uma agricultura que seja sustentável e que seja amiga do ambiente e depois temos que trabalhar muito a sério a nível turístico, temos que trabalhar tudo isso que os nossos antepassados fizeram são um valor turístico muito importante. Por isso mesmo penso que o futuro passa por nós cada vez mais e os nossos jovens termos formação adequada, formação para poder atender bem. Eu penso que o Picaroto por natureza está espalhado no mundo quase inteiro e tem uma habilidade e uma forma de ser que o açoriano também tem, mas que nós Picaroto sabemos receber muito bem e isso é um fator que pode ser importante que nós não podemos perder de forma alguma. Muito bem, Daniel, foi um grande prazer e para a próxima vez quero ir para a cozinha contigo na Petisca. Olha, muito obrigado, espero que tenham gostado. Nós, a ideia do Petisca é mais uma ideia também de fazer, fomos buscar algumas receitas, eu sou de Santa Luzia, fomos buscar algumas receitas que eu gostava muito que a minha avó fazia e a minha mãe, as favas guisadas à moda do pico, a lula, o polvo, todas essas situações e com isso conseguimos, penso que conseguimos para aqueles que nos visitam e que vão ao Petisca e todos os dias as pessoas têm gostado, que levam um bocadinho daquela memória que estava lá escondida lá no fundo e que têm recordações diferentes. Estamos neste momento e lançámos este verão também, além do marisco, lançámos o trabalhar com peixe seco, ou seja, o congro, o charro, a cavala, para fazer o molho de cebolada, que toda a gente de certeza conhece, e o mercado da saudade, certeza que se lembra do molho de cebolada que se fazia antigamente, ou seja, e fazer com o molho cru, temos uma quantidade de ingredientes e estamos à espera de que quando visitarem a Ilha do Pico que entrem em contato comigo, estou sempre disponível, como você sabe, portanto quando precisarem que entrem em contato connosco. Muito obrigada. Eu desde já, se me permite, queria agradecer o excelente trabalho que a Nélia está a fazer, eu tenho tentado já a falar com o Sr. Secretário e com alguém ligado ao turismo que é importante apoiarmos esse tipo de empresa que faz aquilo que você está a fazer, você podia muito bem levar os seus clientes para outro sítio qualquer muito mais perto e com muito menos custos, está a fazer um trabalho que deve ser apoiado da parte da minha associação desde já, quero disponibilizar tudo o que nós pudermos, nós não somos uma associação muito rica, mas temos condições e temos contatos que muitas vezes é mais importante do que o dinheiro para podermos fazer algo também para que a sua empresa continue a fazer o trabalho muito interessante que está a fazer na Ilha do Pico e nos Açores. Obrigada. Muito obrigada, é um prazer. Foi um prazer conhecer o Daniel pessoalmente. A primeira vez que eu conheci o Daniel, ele trouxe o seu restaurante, estava a fazer um delivery, não é? É levar ao nosso hotel duas travessas de lapas grelhadas para algumas das pessoas que queriam, que encomendaram no restaurante, ele veio trazer ao hotel para as pessoas comerem no seu quarto, na sua varanda do Hotel Caravelas, na Ilha do Pico, na Madalena. Foi a primeira vez, é? Pois, quando se vê uma pessoa assim, que não vem com uma pizza, mas sim com uma travessa de lapas grelhadas, aí é obviamente alguém que devemos de conhecer. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores.